Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui em mais uma edição. É a segunda edição do nosso dia de hoje. Chega soltando o dedo no like, comentando e compartilhando, porque aqui a sua casa é o fanático vascaíno, rumo a 83 mil inscritos. Olha, em uma semana vamos bater aí em oito dias, completando hoje, 3 mil inscritos. Olha, que alegria. Muito obrigado. Obrigado e gratidão a você que nos acompanha. Vamos falar nesse vídeo sobre... Dinheiro acabou? Não tem mais dinheiro o Vasco da Gama? É sério mesmo? Contrato com a 777 vai melar? Corre risco? Novidades no nosso podcast. E Romário? O ano mágico de 2000. Qual foi o segredo do Osvaldo para comandar aquela seleção brasileira que o Vasco tinha? Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta, que eu vou rodar agora e volto para falar com você. Não sai daí que você vai se amarrar. Aí sim, papai! Falei que era super rápido, rodei a vinheta e já voltei com esse convite super especial para você aqui. Está vendo aqui na tela? Estou colocando o telefone do Timarço da Aposente Fácil. Aposente Fácil é a consulta previdenciária para deixar você na cara do gol. Lá você entende sobre as regras de aposentadoria no Brasil, faz os seus cálculos, planeja o seu futuro financeiro para quando se aposentar ter tranquilidade, revê os cálculos... Opa, não está certo. Faz uma revisão do seu benefício, outros benefícios previdenciários também, tudo com o Timarço da Aposente Fácil. É só você entrar em contato e dizer que é inscrito do meu canal. Esquece, o nosso canal tem moral elevada com o Timarço do Luciano Azevedo. Então não perde tempo, manda um WhatsApp e diga que é fanático vascaíno de todo o Brasil. Atendimento é classe AAAA. É top, 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 como você merece. Bom, ano de 2000. Oswaldo de Oliveira era o técnico da Copa João Avelange. Romário vivia um ano mágico. Nós começamos muito mal aquele ano, né, com o Mundial, uma frustração enorme, naquela final do dia 14 de janeiro de 2000, quando perdemos para o Corinthians nos pênaltis, mas antes teve um lance, impedimento, aquela cagalho pança de arbitragem. Se hoje tivesse o VAR, o Edmundo ia na cara do gol e o Vasco venceria o jogo, mas enfim. Oswaldo era o técnico do Corinthians, depois ele veio para o Vasco. Só um parêntese. Esse papo completo, o episódio completo, está lá no meu outro canal, o Pode Rolar, que eu conto com a sua audiência também, com a sua inscrição. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá, se inscreve também, dá aquela moral, para a gente crescer um outro canal que foi muito legal, muito prazeroso, trazer um conteúdo lá diferente para você. E o Oswaldo passou ontem lá e falou sobre o Romário. Foi fácil dirigir o baixinho? Naquela temporada, ele meteu 73 gols em 73 partidas. É? É mole? O baixinho jogou demais. Quer saber mais? Escuta aí o que o Oswaldo disse sobre Romário. O Romário é uma pessoa peculiar. Ele tem as coisas dele. Se você souber lidar com ele, quer dizer, naquela época, né? Hoje ele está muito mais afável. Outro dia eu estive com ele numa reunião de treinadores com o senador. É muito interessante. Eu tenho um carinho muito grande pelo Romário. Para mim, foi o melhor ano da carreira dele. Ele fez mais gols, né? Ele fez coisas incríveis. Foi um dos maiores atacantes que você trabalhou? Ou o maior? Pois é. Você sabe uma coisa? Eu trabalhei com um rapaz chamado Marquinhos Cambalhota. Só que ele jogou comigo quatro anos. Virtualmente me deu títulos. O cara jogou, fez gol pra cacete. Mas foram quatro anos. O Romário foram cinco meses. Então, há uma diferença muito grande de convivência aí. Mas, é claro, pela qualidade, pelo boom mundial, por tudo que a gente vê, eu vejo todo dia. Digo, meu Deus, como é possível fazer isso que o Romário, que o Ronaldo Fenômeno, que o Ronaldinho Gaúcho, que esses caras fizeram, né? É incrível. Então, o Romário, meu Deus do céu. Já contei a história. Até contei esses dias, né? Um dia nós estávamos jogando contra o... Penharol, pela Mercosul. Era até um feriado. E nós precisávamos ganhar o jogo. Estava empatado. Precisávamos ganhar o jogo pra classificar na Mercosul. E a gente massacrando. E eu estava naquele banco, assim, atrás do gol aqui, né? Que agora mudou, né? Em São Januário. É. Ficava ali perto da social. Isso. Eu estava naquele banco ali. E a gente atacando pra cá. Massacrando os caras. Pro teu lado. Os caras chutando pra tudo que era lado. Aí Juninho, Felipe, Cleberson, Jorginho cruzando as bolas. Romário na área, Viola na área. A gente não conseguia mais fazer o gol. E com isso surgiram muitos escanteios. Aí batiam os escanteios e os caras tiravam. Vagueirada grande pra caramba do... No Penharol. No Penharol. E aí, em dado momento, um escanteio até do meu lado aqui, nosso banco aqui. O Juninho pegou a bola pra bater aqui. Quando ele pegou a bola, o Romário fez assim. Peraí, 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 Juninho. Bate já não. Foi lá, encostou e falou. Dá aqui. O Juninho deu. Ele pegou a bola. Foi na direção, do lado da área, né? Driblou um. Driblou dois. Quando ele driblou o terceiro, o pênalti. Ele pegou a bola, bateu, perdeu o pênalti. Mas foi um negócio incrível. Porra, não vai adiantar cruzar essa bola aqui. Cruzar até amanhã e não vai sair gol. Peraí que eu vou tentar outra coisa. E ele foi lá e fez isso, cara. Sabe? É uma coisa que marca, pô. Claro. Entendeu? É uma coisa diferente, não é qualquer um. Ele tirava da cartola, assim, um repertório, né? Como eu ia nos anos 60, ver o Pelé no Maracanã, né? Fontana de tão. Os caras encostavam nele aqui. O Zito pegava a bola lá e ele falava. Pra quê? Pra quê? Irmão, o que é isso? O que é isso? Romário, assim como o Pelé, chamava a responsabilidade, né? Porra. Jogador de jogo grande. Edilson. Edilson também. Luizão. Luiz Fabiano. Sim. Oswaldo de Oliveira, que também, pra mim e pra todos os vascaínos, é o campeão da João Avelange, junto com o Joel Santana, e da Mercosul, junto com o Papai Joel também. Fechado? Bom, vamos falar sobre o contrato da 777, que tem a ver com o outro assunto, que é o dinheiro. O contrato está sendo aguardado pra chegar hoje. Hoje, são nove contratos, já falei pra vocês, torcedor, tem mais de mil páginas, cláusulas das mais diversas, todo mundo se resguardando, quem vai investir o dinheiro, quem vai receber o dinheiro, e dinheiro é algo raro no mercado do Vasco. Quem está acompanhando o nosso canal há alguns meses, eu venho falando que o aporte inicial de 70 milhões de reais, reforcei isso hoje no café e falo aqui de novo, era um dinheiro que teria validade. Duraria até o mês de junho, no máximo até julho, que é o planejamento. Agosto em diante, acaba o dinheiro. Não há mais recurso. O recurso próprio que o Vasco tem não sustenta a máquina. Por isso que o Vasco está indo buscar a solução que é a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, constituindo. Mas para isso, precisam chegar todos os documentos, para que as comissões debrucem sobre eles, possam observá-los, levar a votação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, a AGE. O planejamento segue final de julho e início de agosto, porque o Vasco tem pressa para aproveitar a janela de transferências, de 18 de julho a 15 de agosto. O Vasco tem que contratar nesse período para reforçar nessa Série B. Ah, mas se não contratar agora? Aí vai só pensar no ano que vem, ou jogadores que estejam sem contrato, que possam entrar pós-janela. Mas aí talvez restem pouquíssimas, pouquíssimas alternativas. Enfim, o dinheiro acabou, está bem no fim. Algo em torno de 2 milhões de reais ainda existem nas contas da SAF. O Vasco transferiu para uma conta que será a conta futura da SAF, caso ela seja constituída efetivamente, aprovada pelos sócios do clube e conselheiros. Mas isso não cobre nem uma folha do Vasco, mas dá um fôlego. Mas, às vezes, esse dinheiro sumiu? Não sumiu, gente. Ele foi utilizado em pagamento de salários atrasados do ano passado, existiam duas folhas, décimo terceiro, impostos que estavam em atraso, tinham que ser recolhidos, busca de certidões negativas, parcelamentos que não estavam sendo pagos, fornecedores, tudo isso, 70 milhões, para quem tem uma dívida de quase, tinha de quase 850 milhões, não era nada, gente. Não representava 10%. Então, voa. E o Vasco levou até agora a metade do ano, entendendo que com a aprovação veio o aporte 120, aí você navega tranquilamente, fecha a temporada, aí abre uma nova temporada, aí é outra história, é outro departamento. Enfim, é isso. Vai melar o contrato com a 777? Não. Corre risco? Só se não for aprovado. Mas aí, torcedor, é com você. Você que vai votar. Torcedor barra sócio do clube. E conselheiros. Pela minha percepção, a ansiedade é grande do torcedor, dos sócios também. Mas a aprovação vai bater na casa de 80%. Vamos aguardar. Grande abraço. Até mais tarde, com mais vídeo, com mais informação aqui no seu canal Fanático Vascaíno. Muito obrigado por toda a consideração e moral que vocês dão elevadíssima ao Fanático. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho